Oi, oi gente, tudo bom? Eu sou a Mãe, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom gente, no vídeo de hoje, como vocês viram no YouTube, eu vou tentar se transformar em uma visca girl. Girl, não sei como é que você fala, mas é isso aí, gente. Só que eu não sei o que, versão pobre, né meu amor, porque tem nada mais que ela tem, do que elas tem. Pra você que não sabe que é uma visca girl, não sei como é que você fala, é uma menina meio praiana, que ela usa roupa, tipo, largona, enfim, cropped e tal. É, só você pesquisar no Google, no Pinterest, que você vai achar várias imagens. Ainda que eu ia editar no vídeo, eu percebi que eu tinha perdido uma parte dele, mas ficou legal do mesmo jeito, só ficou meio incompleto. Mas eu peço que vocês me desculpem, pelo amor de Deus, gente, tipo, foi sem querer, eu perdi. E é isso mesmo, só passei pra avisar pra vocês que foi um vídeo só pra descontrair, então ficou pequeno, mas ficou legal. Gente, agora vamos pra parte da garrafinha. Gente, ó, ela tem a piscigurus e uma garrafinha parecida com essa, não é igual essa, não é igual essa. Mas a gente tem o que? Tá citada assim mesmo. E ela é cheia de adesiva delas. E vou decorar junto com vocês, tá gente? Gente, olha, tá aqui, e eu tenho alguns adesivos, eu vou pegar algum aqui, deixa eu ver, pegar um de melancia aqui. Tchau. 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 Ficou assim, gente. Eu gostei da My Dear Facts. É... Não... Igual a delas, mas ficou legal, gente. Eu vou tirar essa foto que tá horrível. Oi, gente. Então, como vocês viram, tipo... Tá no cenário... Tá no cenário diferente. É porque ontem eu não deixei de gravar o vídeo. Então eu terminei hoje. Eu amarrei o cabelo assim, tipo... Eu achei que ficou mais fraiana. E eu achei essa piscininha, aí eu coloquei ela. E eu tirei o colar, porque eu achei que não combinou muito com a brisa. Mas é isso, gente. E é isso o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem o like, se inscrevam no canal aqui embaixo, compartilhem com meus amigos. E é isso. Gente, onde que eu vi com a mente aí embaixo? Ai, que não ficou nada parecido. Ai, que tá estranho, que você tá estranho. Enfim. Gente, eu tentei imitar. No começo do vídeo eu falei que é a minha versão, porque... Eu não tenho praticamente nada. Improvisei na garrafinha, improvisei nas coisas. Na camiseta. E Deus do céu, graças a Deus. E é só um vídeo pra descontrair vocês. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.